Yeah, Ralf, Danov, yeah, Ralf, yeah, oh, oh, oh Rasguei o joelho das minhas calças, vivendo como um roqueiro, subindo a rua ao gosto Me perguntaram onde eu comprei a viola, se antes eu era modelo, calça química no alto E sem risco eu era freio, ele sempre me questiona, eu mostro o dedo do meio Que se foda qualquer coisa, que se foda duas vezes, sete, sete, sete vezes Liguei pro D9 ontem, ele disse que eu tô certo, e ele também no progresso Liguei pro D9 ontem, ele disse que eu tô certo, e ele também no progresso Liguei pro D9 ontem, ele disse que eu tô certo Elevado, mano Yeah, meu biriri tocou maneiro rap Ligação de rockstar, mano fala, naip modelo de quebra no kit Essas ruas rachadas, fashion whip, bitch Onde cê tá no vi, elevado Mike Louisville Barto muito de olhos pra mim, quando logo olhei de Hennessy Trampando rumo a vida de patrão, muito estilo benção que é ladrão Chico e os dois, eu fico todo quadro, e longe já ganha o que é rockstar D9 Rafa elevado, D9 Rafa avançado Lógico rockstar de fato, Elvis é uma arrombada Liguei o joelho das minhas calças, vivendo como roqueiro Subi da rua Augusta, e me perguntaram onde eu comprei a bruma Sei que se eu era modelo, posso que me cano alto Sei que se eu era feio, eles sempre me questionam Eu mostro o dedo do meio, que se foda qualquer coisa Que se foda duas vezes, sete, sete, sete vezes Liguei pro D9 ontem, ele disse que eu tô certo E ele também tá no PRO E ele também no PRO E ele também no PRO Liguei pro D9 ontem, ele disse que eu tô certo E ele também no PRO Liguei pro D9, ele disse que eu tô certo Escure, 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 escure Liga pro D9, liga pro D9, só acredite se eu tô certo Mureira, mace